Confira agora as principais informações dos concursos com o edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começando pelos destaques da semana, o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Roraima está ofertando 30 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de auditor substituto de conselheiro, auditor de controle externo, analista administrativo e técnico administrativo. A remuneração inicial pode chegar a próximo de R$ 40 mil, fora os benefícios. Os interessados devem acessar o site da Banca Organizadora até o dia 2 de dezembro e as provas estão marcadas para os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro. Agora os concursos de tribunais. O TRF da Sexta Região está com oportunidades em cadastro de reserva para técnico e analista judiciário, ambos em diversas áreas. Inscrições até 8 de novembro, provas marcadas para o dia 19 de janeiro. O TJRO também lançou seu edital com 25 vagas para técnico e analista judiciário em diversas áreas. Inscrições começam agora no dia 5 de novembro e seguem até o dia 5 de dezembro, provas marcadas para 2 de fevereiro do próximo ano. Na área fiscal e controle, o concurso CAGRS está ofertando 30 vagas para auditor do Estado. Inscrições até 13 de novembro, provas marcadas para 12 de janeiro. A Controladoria Geral do Município de Cuiabá oferta 5 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para auditor público interno. Inscrições até 7 de novembro, provas marcadas para 12 de janeiro. O concurso ISS Itacoapxetuba está oferecendo 16 vagas imediatas, além de 16 em cadastro de reserva, para auditor fiscal tributário. Inscrições até 13 de novembro, provas marcadas para 1 de dezembro. Na área de segurança pública, as oportunidades são para a Polícia Civil do Distrito Federal, para a área administrativa. São 260 vagas imediatas, além de 480 em cadastro de reserva, para analista de apoio às atividades policiais civis e gestor de apoio às atividades policiais civis. Inscrições até 12 de novembro, provas marcadas para os dias 12 e 19 de janeiro. A Polícia Militar da Paraíba oferta 30 vagas para o quadro de oficiais, combatentes. Inscrições entre os dias 4 e 20 de novembro. As provas serão através do Exame Nacional do Ensino Médio. A Polícia Militar de Sergipe lançou na última semana seu edital com 335 vagas para soldado combatente e oficial, nas áreas de combatente e saúde. Inscrições começam no dia 22 de novembro e seguem até o dia 20 de dezembro. Provas marcadas para 19 de janeiro do próximo ano. A Polícia Civil de Minas Gerais oferta 255 vagas distribuídas entre as áreas. Entre as carreiras de investigador de polícia, perito criminal, médico logístico e delegado de polícia. Inscrições até 19 deste mês, provas marcadas para 26 de janeiro. A Guarda Civil do Município de Porto Alegre oferta 32 vagas para atividade fim. Inscrições até 19 de novembro, provas marcadas para 19 de janeiro. Também para atividade fim, a Guarda Civil do Município de Fortaleza oferta 12 vagas imediatas, além de 71 em cadastro de reserva. Inscrições até 12 de novembro, provas marcadas para 12 de janeiro. A Guarda Civil do Município de Teresina também está com oportunidade. São 100 vagas imediatas, além de 300 em cadastro de reserva. Inscrições até 22 de novembro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. A Guarda Civil do Município de Porto Nacional também está com oportunidade para o cargo de Guarda Civil. São 29 vagas imediatas, além de 20 em cadastro de reserva. Inscrições até 20 de novembro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. A Guarda Civil do Município de Palhoza está ofertando 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Os interessados devem acessar o site da Banca Organizadora até 19 de novembro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. Agora os concursos de carreiras jurídicas. O concurso Cartório Paraíba oferta 60 serventias para notários e registradores. Inscrições até 5 de novembro, provas marcadas para 26 de janeiro. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul está com oportunidade para promotor de justiça substituto. São 10 vagas. Inscrições pelo site da Banca até 5 de novembro, provas marcadas para o dia 24 do mesmo mês. O TRF3 está com 19 vagas para o juiz substituto. Inscrições até 29 de novembro, provas marcadas para 12 de janeiro. O TRF2 lançou seu edital para residência jurídica. São 140 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 5 de novembro, provas marcadas para 1 de dezembro. Na área legislativa, a Câmara de Barra Mansa oferta 6 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 7 de novembro, provas marcadas para 1 de dezembro. A Câmara de Carapicuíba oferta 7 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições até 29 deste mês, provas marcadas para 15 de dezembro. Em Cabreúva, a Câmara de Vereadores oferta 6 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são em cargos de níveis médio e também superior. Inscrições pelo site da banca até o dia 22 de novembro, provas marcadas para o dia 8 de dezembro. Agora os concursos de conselhos. O Conselho Federal de Odontologia está ofertando 11 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades para quem possui nível médio, médio e técnico também superior. Inscrições somente até 5 de novembro, provas marcadas para 2 de fevereiro. O Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia oferta 2 vagas imediatas, além de 43 em cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para o cargo de farmacêutico fiscal. Inscrições até 11 de novembro, provas marcadas para 15 de dezembro. O Conselho Regional de Biblioteconomia da Sexta Região está ofertando uma vaga imediata, além de 59 em cadastro de reserva. As oportunidades são para assistente administrativo e bibliotecário fiscal. Inscrições somente até 6 de novembro, provas marcadas para 15 de dezembro. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro está com oportunidades em cargos de níveis médio, médio e técnico e superior. São 5 vagas imediatas, além de 230 em cadastro de reserva. Inscrições até 19 de novembro, provas marcadas para 19 de janeiro. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará oferta 3 vagas imediatas, além de 37 em cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 5 de dezembro, provas marcadas para 26 de janeiro. Agora os concursos de prefeituras. Começando pelo Estado de São Paulo, a Prefeitura de Presidente Prudente está com dois editais lançados. O primeiro com 96 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. E oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições até 13 de novembro, provas marcadas para 19 de janeiro. Com provas também marcadas para 19 de janeiro. Inscrições até 13 de novembro. O segundo edital da Prefeitura de Presidente Prudente. Oferta 43 vagas com oportunidades em cargos de nível superior. Já em Osasco, as oportunidades são para a Secretaria Municipal de Saúde. São 90 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e médio técnico e superior. Inscrições até 25 de novembro, provas marcadas para 26 de janeiro. A Prefeitura de Guarulhos está ofertando 43 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e médio técnico e superior. Inscrições até 21 de novembro, provas marcadas para os dias 8 e 15 de dezembro. Em Botucatu, a Prefeitura do Município oferta 35 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades que exigem do nível fundamental e nível superior. Inscrições pelo site da banca até o dia 17 de novembro, provas marcadas para os dias 8 e 15 de dezembro. Em Hortolândia, a Prefeitura ofertou 80 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Inscrições até 25 de novembro, provas marcadas para o dia 26 de janeiro do próximo ano. A Prefeitura de Sertãozinho está com oportunidades que vão do nível fundamental e nível superior. Ao todo, são 42 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 7 de novembro, provas marcadas para 19 de janeiro. Em Santa Luzia, são 320 oportunidades imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Em cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Destaca os cargos de auditor, procurador. Inscrições começam no dia 11 de novembro e seguem até o dia 11 de dezembro. Provas marcadas para os dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro do próximo ano. A Prefeitura de Engenheiro Caldas está com 105 vagas em aberto para oportunidades de todos os níveis de escolaridade. Inscrições começam no dia 19 de dezembro e seguem até 16 de janeiro. Provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. Em Cariacica, as oportunidades são para a Secretaria Municipal de Educação. São 137 vagas nos cargos para professor e pedagogo. Inscrições até 14 de novembro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. Em Itaboraí, no Rio de Janeiro, as oportunidades são para a Secretaria Municipal de Educação, 925 vagas imediatas, além de 679 em cadastro de reserva. Todas as oportunidades vão exigir nível médio ou superior. Inscrições até 7 deste mês, provas marcadas para o dia 1 de dezembro. A Prefeitura de Florianópolis lançou um processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação, oportunidades em cadastro de reserva e cargos de níveis médio ou superior. Inscrições até 6 de novembro, provas marcadas para o dia 24 de novembro. A Prefeitura de Itajaí, com oferta 151 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades vão exigir nível superior de escolaridade. Inscrições até 14 de novembro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. Em Cariús, são 154 vagas imediatas, além de 458 em cadastro de reserva, oferecidos no novo edital. As oportunidades são em cargos de níveis médio e médio técnico, também superior. Inscrições somente até o dia 5 de novembro, provas marcadas para 1º de dezembro. Em Natal, foi lançado na última semana o edital para a Secretaria Municipal de Educação. São 710 vagas para professor em diversas áreas. Inscrições entre os dias 25 de novembro e 16 de dezembro. Provas marcadas para 12 de janeiro do próximo ano. Concurso de Universidades e Institutos Federais. A Universidade Federal de Minas Gerais oferta uma vaga para professor. Inscrições até 7 de novembro, data das provas ainda a definir. A Universidade Federal de Campina Grande está com 151 oportunidades em cargos de níveis médio técnico e superior. Inscrições até 11 de novembro, provas marcadas para 2 de fevereiro. A Universidade Federal do Ceará oferta 144 vagas em cargos de níveis médio técnico e superior. Inscrições até 13 de novembro e provas marcadas para 19 de janeiro. A Universidade Federal de Pernambuco está com oportunidades para professor. São 45 vagas. Interessados podem acessar o site da própria universidade e fazer sua inscrição. Entre os dias 6 de novembro e 5 de dezembro. Provas marcadas para os dias 23 de janeiro e 11 de fevereiro. A Universidade Federal de Santa Maria oferta oportunidades em cargos de níveis médio e médio técnico e também superior. Ao todo, são 4 vagas. Inscrições até 14 de novembro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. A Universidade Federal de Pelotas lançou na última semana seu edital com oportunidades em cargos de nível superior. São 11 vagas. Inscrições até 1º de dezembro e provas marcadas para o dia 26 de janeiro. O concurso Cefete Minas está com dois editais. O primeiro com 14 vagas em cargos de níveis médio e técnico e superior. Com inscrições até 11 de novembro e provas marcadas para o dia 9 de fevereiro. O segundo edital também tem inscrições até 11 de novembro e provas marcadas para o dia 9 de fevereiro. E oferta duas vagas em cargos de níveis médio e técnico. Em áreas diversas, o concurso Jardim Botânico está ofertando 20 vagas. Todas as oportunidades são em cargos de nível superior. Inscrições até 20 de novembro e provas marcadas para os dias 12 e 26 de janeiro e 8 de fevereiro do próximo ano. A Procuradoria Geral do Município de Fortaleza lançou edital para preenchimento do quadro de servidores. São 30 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista. Inscrições somente até 6 de novembro e provas marcadas para 1º de dezembro. O Instituto Nacional do Semiárido oferta 19 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, oportunidades para os cargos de pesquisador e tecnologista. Inscrições entre os dias 27 de novembro e 26 de dezembro. Provas marcadas para o dia 23 de fevereiro. A Secretarista Dual de Educação do Rio Grande do Norte oferta 598 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de professor e especialista em educação. Inscrições até 21 de novembro e provas marcadas para o dia 19 de janeiro. O concurso da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza lançou seu edital com 13 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de analista de regulação e auditor. Os interessados devem acessar o site da Banca Organizadora até o dia 10 de novembro. Já as provas estão marcadas para o dia 15 de dezembro. E lembrando que essas informações são resumidas. Além disso, estão sujeitas a alterações conforme interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar nosso site estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!